Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Os países árabes representam juntos o quarto maior mercado dos produtos brasileiros no exterior. Hoje, em São Paulo, o presidente Michel Temer participou do Fórum Econômico Brasil-Países Árabes. Durante o discurso, o presidente citou o crescimento de 20% no comércio entre o Brasil e os países árabes, que chegou a 20 bilhões de dólares ao ano e mostrou confiança na ampliação dessa parceria. Estamos negociando no Mercosul acordos de livre comércio com a Jordânia e com o Líbano. E retomamos também conversas com o Marrocos e a Tunísia para fazer acordo de livre comércio. E queremos ampliar, portanto, e diversificar nosso intercâmbio comercial. Queremos alavancar nosso fluxo de investimentos. E, para isso, não poderia haver melhor momento do que este que agora estamos vivendo. Aquele que hoje os senhores percebem do Brasil, porque nós estamos saindo, convenhamos, da pior recessão da nossa história. E ingressando numa fase de crescimento cada vez mais vigoroso e sustentável. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também participou do Fórum Econômico Brasil-Países Árabes e citou as medidas tomadas pelo governo para a retomada da economia brasileira, como o controle dos gastos públicos, a contenção de despesas com o pessoal, além da queda de juros e da inflação. Nós temos a inflação mais baixa desde 1998, o ano passado. E eu gostaria de chamar a atenção que, por exemplo, a inflação do medida pelo INPC, por exemplo, que é um índice que calcula melhor a renda e o consumo, principalmente a cesta de consumo, daqueles de menor rendimento, esse é o mais baixo da história. Então, a inflação, de fato, foi controlada por esse governo. O Exame Nacional do Ensino Médio, em 2018, tem novidade. Os candidatos que têm direito à gratuidade da taxa devem fazer o pedido antes do período de inscrição. E o prazo para esse pedido de isenção já começou. Além disso, os candidatos que ganharam a gratuidade em 2017 e não foram fazer as provas vão ter que justificar as faltas. As mudanças são para diminuir o gasto público desnecessário. De acordo com o governo, nas últimas cinco edições do Enem, o prejuízo foi de um bilhão de reais, com participantes que se inscreveram e faltaram. O Wesley estudou a vida inteira em escola pública e hoje fez o pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem. Agora, o sonho de ser engenheiro está cada vez mais perto. É bem difícil, vamos dizer assim, não é impossível, mas é difícil de sobrar o valor mais para essa questão de provas e tal. Assim como o Wesley, milhares de pessoas têm direito a pedir isenção da inscrição no Enem 2018. O exame abre as portas de universidades públicas em todo o país e também serve como parâmetro para a distribuição de bolsas em faculdades particulares. Pela primeira vez, o pedido de isenção do Enem terá de ser feito antes do início da inscrição, do dia 2 ao dia 11 de abril. Podem pedir para não pagar a taxa de R$ 82,00 os candidatos que se enquadram em uma das seguintes condições. Está matriculado no último ano do ensino médio em escola da rede pública, ter sido aprovado no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA, em 2017. Ter concluído o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola particular e que tenha renda familiar por pessoa de um salário mínimo e meio. Ser membro de família de baixa renda, integrante do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal com número de inscrição social, NIS. O resultado do pedido de isenção sai dia 23 de abril. Caso o estudante tenha o pedido negado, poderá entrar com recurso entre os dias 23 e 29 de abril. E atenção, o pedido de isenção aprovado não significa que o candidato já está inscrito no Enem. É preciso fazer a inscrição normalmente a partir do dia 7 de maio. Quem pediu a isenção ano passado, conseguiu, mas faltou aos dois dias de prova, terá de justificar a ausência para conseguir nova isenção. Neste caso, o estudante deverá apresentar, por exemplo, atestado médico ou certidão de casamento referente aos dias em que ele deveria ter feito a prova. Segundo o INEP, nos últimos cinco anos, foram gastos cerca de 930 milhões de reais com estudantes que conseguiam a isenção, mas não compareciam à prova. Isso foi depois de um longo trabalho de análise de todos os nossos dados, para que a gente possa garantir uma maior oportunidade para todos esses jovens que necessitam da isenção, mas fazer isso de forma mais responsável, garantindo a isenção, mas também garantindo o maior cuidado com o dinheiro público e um desenvolvimento de uma consciência mais ética nesse cidadão, no momento que a gente vai fazer isso, com mais critério e com mais responsabilidade. As provas do Enem vão ser aplicadas nos dias 4 e 11 de novembro. Com o pedido de isenção feito, Wesley já está pondo em prática a estratégia de estudo. Nós conversamos bastante sobre questões, nós estudamos provas fora, mais avançadas, e nós comparamos as provas de todos os anos, estudando por elas e o conteúdo que eles mandam nos editais. Os pedidos de isenção devem ser feitos pela internet e na página do INEP, que aparece aí na sua tela. Continuando a isso, falando sobre educação, os resultados dos estudantes que fizeram o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja 2017, para o Ensino Fundamental, já estão disponíveis. Só o próprio participante pode acessar o boletim de desempenho. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, também divulgou os resultados dos participantes do Enseja para pessoas privadas de liberdade. As notas do Enseja exterior serão divulgadas até 6 de abril. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. 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 Obrigado.